Música Nos milhares de universos que existem, as entidades vivas buscam a perfeição, mas algumas almas ficam tão poderosas que, iludidas, causam grande transtorno a toda a harmonia universal. O Senhor Vishnu então, aparece em diferentes formas para restabelecer a paz e o equilíbrio do universo. Muitos conhecem a palavra avatar. Ela significa literalmente, aquele que descende. Ou melhor, quando o Senhor Vishnu percebe que há um desequilíbrio, ele próprio desce, sob a forma de diferentes seres do universo. Existe uma infinidade de avatars, encarnações do Senhor Vishnu. Mas irei listar apenas as 10 principais. Hoje veremos... A segunda encarnação é chamada Kurma. Quando os Devas e Asuras entram em conflito, o Senhor Vishnu pede para que eles entrem em acordo e batam o Oceano de Leite, a fim de obter o Amnita, o Nectar da Imortalidade. Nessa batedura, a qual já foi citada aqui no canal, aparecem vários seres e várias relíquias. Como a montanha que estava no meio do Oceano de Leite começou a afundar, o Senhor Vishnu apareceu como uma grande tartaruga para suportar o peso da montanha. É interessante também, que justamente durante essa encarnação, apareciam muitas outras formas de Vishnu. Tais como o próprio Senhor Vishnu com 10 mãos para equilibrar o peso da montanha. O Senhor Vishnu como o rei da medicina, chamado Danvantari. E também como Mohini Murti, a mulher mais bela de todo o universo. Mas ainda assim consideramos que Kurma é a encarnação principal desse período. Lembrando a vocês, que isso é apenas um resumo. Caso você tenha curiosidade, procure o Shunmat Bhagavatam. É uma obra muito antiga, que conta todos os detalhes sobre essas encarnações.